Olá, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também já deixe seu like. E ativa o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Então vamos falar das lives de hoje, terça-feira, 20 do 10. Primeiro vou falar que vai rolar no YouTube e depois em outras plataformas. No YouTube tem a live com o Marmita, às 20 horas, aqui no YouTube. Comentem qual a melhor live de hoje. E também tem a live terça do Modão, terça do Modão com Beluco, às 20 horas. Beluco interpreta Cristiano Araújo. E também tem a live em casa com Sesc Música, com Salomão Soares, trio, às 19 horas. Acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Também tem a live Tiago Miranda, Tiago Miranda, às 20 horas. Também aqui no YouTube. Confira em outras plataformas. Teremos a live de Alive, Tereza e Cristina, às 20 horas. Então essas são as lives de hoje. Acho que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e também já deixe seu like. E ative o sininho. Seja muito bem-vindo. E ative o sininho. E ative o sininho. antes Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri